Oi, fubazada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, parece pro programa da Monique Evans, né? Que ela fazia em cima da cama. Hoje eu tenho várias coisas pra fazer, então fiquei com medo de não dar tempo de fazer vídeo pra vocês. Então o que que eu vou fazer? Vou levar vocês aí junto comigo, ó meu negócio de coçar as costas aqui. Pego aqui, ó, da nuca, vai até a... A ponta das costas, pra não falar outra coisa, né? Que isso aqui é o canal de família, querido. É sim, fubá! É o canal louco de família. Então, como eu tenho várias coisas pra fazer, hoje é dia de pagamento, tem que pagar todo dia de conta. Vocês tão vendo, o celular tá até tremendo aqui, a turma me cobrando já, fubá de céu. É, chega dia 10, eu tô ficando louco atrás de mim. Então eu vou levar vocês junto comigo, porque daí pelo menos eu faço o vídeo, cês tão junto e acontecem várias coisas, né? Acabei de editar o vídeo agora, mas vamo que vamo. Gente, antes de eu levar vocês junto, se inscreva no canal. Eu não vou levar ninguém de clandestino. Se eu souber que tem um junto comigo que não está escrito, fubá do céu. Eu não sei nem o que eu sou capaz de fazer, então se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube mandar mais vídeos aí no celular do cês, que o joinha ajuda eu, fubá do céu. Aperta que não vai doer seus dedos. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamo que vamo bater perna na rua comigo. Bom, primeiro de tudo que nós vamos fazer aqui, fubá... Ah, pois eu não digo pro cês. Nossa, eu acabei de falar, quer ver, ó. Vou virar a câmera, como que vira isso aí? Ó lá, pra não dizer, gente do céu. Ai, o celular tremendo, a turma me cobrando, Jesus. Olha que... Tá enfiado aqui já, ó. Uma conta, fubá do céu, de água. Eu vou falar bem a verdade. Chega dia 10, a turma tá tudo atrás da gente. Deixa eu ver se não vem muito caro, Jesus. Ai, tá igual o mês passado. A gente tem que ir continuando mantendo, né? Tem que baixar, mas subir jamais. Bom, vou deixar essa conta de luz aqui, depois eu pago, fubá do céu. É que agora eu tô aprendendo a pagar pelo negócio do celular. Só o código de barra lá, né? Tô chica, eu tô desse jeito agora. Tô quase moderno. Vai pra rua, deixa eu ver se eu peguei minha máscara. Não tem que voltar pra trás, que nem o Michael Jackson, né? Vamos começar a pagar a coiseira. Nossa, eu esqueci de pagar a coiseira, eu esqueci da conta da internet. Chega esses meses de pagamento, eu fico desorientado. Não sei o que eu faço da minha vida, eu tenho hora. Pronto, tá aqui, fubá. Praticamente um carnê da Casas Bahia. Agora sim vai dar certo. Ai, que fome que eu tô. Não vejo a hora de chegar na mãe e comer as coisas também. Ai, a gente sair pra rua, pagar a conta com fome é o martírio. É as trevas, sabia? Vai fazer o que é a vida da gente, né? Olha lá, pois eu joguei a laranja pro passarinho. Passarinho comeu, não jogou a laranja no chão? Horrasta. Olha lá, só tem um lá em cima. Passarinhada vadiu, fubá. Tá vendo aqui? Chupar a laranja sumiro. Tá numa situação que hoje em dia nem passarinho tem educação mais. Deixa eu colocar a máscara aqui. Eu já sei que tem gente que já deve estar escrevendo aí, né? Ai, fubá, cadê a máscara? Eu coloco, gente, mas não é fácil fazer vídeo andando na rua, respirando, falando e com máscara ainda. Eu não tenho saúde pra tanta coisa. Então quando eu tô falando com vocês eu deixo a máscara aqui, daí a hora que eu chego perto dos outros eu coloco a máscara aqui sim. Daí pronto. Ai, que sol gostoso. Nem mostrei pra vocês o dia, né? Olha que dia mais lindo. Ninguém diz. Ficou mais linda a minha cidade hoje. Tantos dias de frio, tantos dias de luta, agora chegou o dia de glória, né? Cheguei aqui no banco agora. Ai, canseira que eu tô, meu Deus do céu. Parece aquelas pessoas que fumam faz 30 anos. Tirar um dinheiro aqui pra pagar a internet e tirar um dinheiro pra mãe que eu quero ver a mãe docinha hoje, que nem um caramelo. Chega de pagamento, a mãe faz até lasanha, frangassada, as coisas, pra agradar a gente, que a mãe é capaz. Gente, por Deus do céu, olha, só tinha nota de 20 na máquina, tá até grosso. A turma olha de longe, nossa fubá, olha que grossura de dinheiro, mas só nota de 20. A turma vai pensar que eu peguei ali no pé do santo da igreja as notas de 20, não é acréscimo, como que fala? Quando a turma dá dinheiro na igreja, gente do céu. Ah, eu não sei, vocês que vão na igreja, vocês sabem. A turma vai pensar que eu peguei lá da mochilinha, da morsinha, não sei como que faz. Gente, pegar dinheiro de santo é até pecado. A santa tem que sair lá do céu, vir aqui pra dar três tapas na cara da gente, pegar o dinheiro dela e levar de volta. Eu acho que quem rouba dinheiro de santo não vai nem pro inferno, fubá, vai um lugar mais pra baixo ainda. Vai pro centro da terra, será que existe um lugar mais pra baixo? Deixa eu pagar minha internet agora, chegando ali. Já vou dar um tufo de nota de 20 real pra moça. Beijo, beijo. Bom dia. Ai, a turista básica. Olha, meu Deus do céu, de tufo de 20 real que deram pra mim. Não tem outra nota na máquina? Verdade. Só de 20 real. Vocês viram que finíssimo, gente do céu, eu segurando meu leque de 20 reais? Deixa eu separar o da mãe aqui, já antes de chegar lá. Porque se a mãe ver dinheiro demais, a mãe vai querer tudo. Então tem que separar pelo menos um dinheirinho pro meu café, né? Aquele café que espuma e amarelo e vende na porta do bar. Ó, e o bom de cidade pequena, ó, já separei o da mãe aqui. Que eu posso contar dinheiro aqui na praça. Vai eu em cidade grande fazer um negócio desse pra você ver. A turma vinha e me arrancava tudo. Arrancava dinheiro, roupa, celular, carteira. Eu saia pelado daqui, querido. Malemar com tapa sexy gritando socorro pro meio da rua. Olha, minha carteira tá mais grossa que carteira de coroné. Quando chegar a tarde isso aqui vai tá mais muxo que parece o couro de estilingue daí. Ai, fumbado do céu, por que a vida da gente é isso? A gente só tem o gosto de pegar o dinheiro assim só no momento, só no ato ali do recebimento. Até a tarde já não tem mais nada. Mas vamos que vamos. Pelo menos o dinheiro da mãe eu já peguei. Olha que bonitinho o cavalinho comendo aqui. Belezinha, gente? Bem branquinho. Deve tá uma delícia. Tô chegando na rua da mãe já. Gente, tá vendo essa casa que tem os coqueiros aqui, ó? Tá vendo ali? Essa casa eu fiquei com uma vontade de alugar uma vez, mas uma vontade, mas daí não alugaram pra mim. Nossa, tá dando farta de ar já. Eu fui conversar com a mulher, na verdade não é que alugaram. Eles queriam até alugar, mas eles queriam cobrar oitocentos reais. Aonde que eu vou achar oitocentos reais pra tá pagando o aluguel, gente do céu? Chega doeu o coração da gente. Aliás, acabei de pagar meu aluguel também, já mandei o dinheiro lá pra mulher. Ai, cobraram uma tarifa de nove reais do banco. Ai, morri do coração. Fui lá no banco conversar com o rapaz. Rapaz falou, da próxima vez você faça PIX, que o PIX não cobra. Eu falei, moço do céu, eu sou da época de quem guardava dinheiro no colchão. O dinheiro vencia e a pessoa não gastava. Vou ter que aprender a fazer o tar no PIX aqui, ó. Olha, gente, que terreno. Foi mais lindo aqui, ó. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava esse terreno aqui. Pior que eles estão vendendo. Mas pergunte se eu tenho o bendito do dinheiro. Vocês ajudem eu. Vocês compartilhem. Vocês dê like. Vocês gritem. Vocês façam alguma coisa pra um dia eu arrumar um dinheiro pra comprar um terreno. Que o dia que eu puder comprar um terreno, fazer uma casa, ninguém pode dizer nessa vida que eu não tenho um lugar pra cair morto. Pelo menos o meu lugar eu tenho, pão do céu. Ó, já tô na rua da mãe aqui, ó. Ó, estamos chegando ali, ó. A mãe mora perto daquele carro. Ai, gente do céu, que canseira que eu tô. Uma dor na escadeira. Vamos ver se a Pantera tá aqui, ó. Não viu ainda. Agora escuta o portão, ela vem, quer ver, ó. Olha lá, veio. Oi, menininha. Onde você tava? Onde você tava? Hã? Onde você tava? Onde pra mim? Tava lá no quintal fazendo o quê? Não morda eu, não morda. Belezinha. Fale oi pra turma aqui, fale. Ó, a mãe hoje fez ovo, fez frango caipira, fez a salada, arroz, feijão. E eu jurando que ia comer lasanha, né? E um chouriço preto aqui embaixo. Ó, eu tô terminando de almoçar aqui, mas olha quem que já fica aqui, ó. Querendo brincar. Não deixa almoçar. Eu já brinco com você, filho do céu. Espere terminar. Fica puxando a gente pra querer que a gente brinque. Já brinco já. Deixa eu terminar aqui. Sabe quem é interesseira? Você tá querendo ver o frango ali, né? Tá louco da interesseira. Ó, eu tô aqui lavando a louça agora. Mostra quem que tá aqui já, ó. Espere eu lavar a louça, depois eu brinco com você. Olha lá, ó. Ela não tem paciência. Espere eu lavar essa louça. Ajudar a lavar a louça não ajuda. Espere. Deixa eu lavar aqui, gente. Espere! Virou uma carniça na vida da gente. O que você quer? Hã? Fala do que você quer. Quer brincar? Vamos lá brincar então. Vem. Na minha canela não. Vai lá, pega seu bichinho pra brincar. Na minha canela não. Vem. Vem lá, pega o bichinho. O bichinho. Vá lá. Pegue, pegue, pegue. Aqui. Aqui um bichinho aqui, ó. Quer? Quer ver, gente? Eu vou jogar bem longe. Ela vai buscar. Ó, vou jogar. Quer ver, ó. Na hora que eu ameaçar ela vai correndo na frente, ó. Pra pegar primeiro. Jogar lá, vai. Pegue. Traz, então. Traz, traz. É pra trazer. Pegou. Que belezinha. Dá aqui, jogar de novo. Vou jogar lá. Olha lá, ela corre na frente, ó. Jogar. Traga, então. Traga. Traga aqui pra mim. Não pegou ainda, forte. Traga, agora traga. Mas é pra trazer. Ó, a mãe tá indo caminhar agora, gente. Eu sigo reto agora. Vou pra minha casa. A mãe vai caminhar, fazer a pregrinação dela. Todo dia sair pra pregrinar pra rua. Tchau, mãe. Fica com Deus. Essa mãe caminha duas vezes por dia, gente do céu. Só que ela vai lá pro outro lado. E eu tenho que carregar o celular agora. E tenho que sortar o vídeo pra vocês. Que agora é quase uma hora da tarde. Ó, aqui perto de casa tem uma creche, ó. Creche Maria de Nazaré. A mãe falou quando eu era criança. Ela colocou na creche. Diz que eu brigava com a turma e não queria ficar. Pensa que o coitado da mãe trabalha na roça. Teve que pagar alguém pra cuidar de mim. Porque não tinha com quem ficar. Era sozinho. Era só eu e a mãe. Daí ia fazer o quê, né? Daí a mãe trabalhava na roça. E a turma ficava comigo. Porque não parava na creche. A mãe diz que eu unhava as outras crianças. Agora, gente. Daí eu vou fazer uma coisa diferente. Eu já sortei o vídeo pra vocês. Ai, coceira na perna, meu Deus do céu. Será que eu peguei jussar pro meio da rua? Mas é uma coceira que só Deus pra ter piedade. O Silva, sabe o Silva, meu amigo? Lá do canal Mais um Silva Oficial. Tem até vídeo com ele aqui, fubá. Se você não viu, você dá uma olhadinha lá depois. O Silva mandou um dinheiro pra mim. Pra eu poder comprar a cesta básica aqui pra turma da minha cidade. Pra turma que tá precisando. Então eu vou pegar o dinheiro do Silva. Juntar com mais um pouquinho de dinheiro que eu tenho lá no banco. Pra comprar a cesta básica pra dar de presente pro povo. Porque vocês sabem que tem muita gente necessitada aqui na minha cidade, né? Aliás, tem gente na cidade, tudo quanto é lugar, né? Fubá do sério. E a gente quando pode, a gente tem que ajudar. Porque Deus fica feliz quando a gente ajuda. Então eu vou lá no mercado agora, pedir pra eles fazerem a cesta básica. Pra depois poder dar de presente pras pessoas, pras pessoas ficarem felizes. Então eu preciso agradecer muito o Silva pelas pessoas aqui da minha cidade, né? Que ele tá ajudando. E preciso agradecer vocês também, gente. Porque se eu posso tá ajudando as outras pessoas junto com o Silva. É porque vocês estão aqui me assistindo. É porque vocês estão dando like. Porque vocês estão compartilhando. Então, na verdade, quem tá ajudando é vocês, gente do céu. Eu só tô indo lá, indo no mercado, pedir pra fazer cesta básica. Mas tá tudo nós ajudando. Eu, o Seis, o Silva. Muito obrigado mesmo, gente do céu. Fico muito feliz de poder fazer isso. Ai, que canseira. Subiu uma ladeira ali que foi de pular pra cima. O bom da gente morar em cidade pequena, que não é igual a cidade grande. Cidade grande, tem dia que você sai. Você jura que você vai tá calmo. Você não vai se estressar. Você só vai dar uma vortinha na rua. Daí você sai pra andar assim. Vem aquelas pessoas andando devagar na sua frente e você não vai logo. Você já irrita ali. Você cai e pega a pessoa pro cabelo. Cidade pequena, não. A gente pode andar pro meio da rua. Que quase não tem carro mesmo. Olha, eu ia fazer uma demonstração com vocês agora. Mas, justo agora, vivendo um carro. Lá não vai dar pra demonstrar. Passei vergonha agora aqui, olha. Tava passando ali. Mas dá pra ficar, gente. Quer ver? Agora não tem, ó. Pode ser pro meio da rua, ó. Não tô morrendo atropelado. Não tá passando o carro por aqui. Não tem ninguém buzinando. Olha lá atrás pra vocês verem. Então, aqui, a gente pode andar na rua sossegado que não acontece nada. Não passa aquela irritação de você tá andando na calçada. Você querendo andar logo e a pessoa não sai da sua frente. Vai chegando aqui, vou perguntar se dá pra fazer a tarde da cesta básica. Pronto, gente. Já deu certo o negócio da cesta básica lá. Eles vão fazer. Depois eu mostro pra vocês que eles vão montar a cesta básica primeiro. São 20 cestas básicas, gente. Que a gente vai fazer pra dar de presente pra turma. Agora, enquanto faz lá, eu tenho que ir no cartório pra poder assinar o papel do meu contrato porque renovou meu aluguel. Meu aluguel, não. Renovou meu contrato com a casa. Vocês acreditam, gente? Já faz cinco anos... Cinco anos, não. Olha, tô... O que que eu tô pensando? Já faz um ano que eu tô naquela casa lá. Como que passa o tempo? Não, parece que esses dias mesmo eu tava fazendo as trouxas pra poder mudar. Agora, então, eu vou lá pra fazer o contrato. Pra poder colocar o selinho aqui e tudo. Pra poder ficar mais um ano garantido, né? Mais um ano de moradia. Se Deus quiser, em breve é pra minha casa que eu vou. Já que é mais um ano, quem sabe? O ano que vem eu já não vou pra minha casa, né? A gente não sabe? Deus abençoar. Ai, tá chegando aqui, ó. É bem pequenininho aqui da minha cidade também. Gente, olha só que benção. Por isso que eu gosto de morar na cidade pequena. Quando eu tentei caça esse papel aqui, eu tinha que levar pra casa de um outro homem, que é o tio da dona da minha casa, pra poder levar pra ela pra outra cidade. Depois eu encontrei o homem ali dentro do cartório já. Já bateu o carimbo, já assinei, já entreguei na mão dele, já agradeci e já tô aqui com a minha cópia. Então já tá feito um serviço a menos, né? Deixa eu sentar aqui um pouco, gente do céu. Com as minhas varizes, tá tudo piriricando, gente do céu. Tá a ponto de estourar. Agora eu já tô com outra roupa aqui, gente, porque enquanto a gente faz a cesta básica lá, eu vou gravando outro vídeo pra vocês, que eu tenho vídeo pra gravar hoje ainda. Na verdade, eu tô gravando dois de uma vez só, né? Meu Deus, caindo as coisas. Vou poder render. Você pensa que é fácil, gente do céu? Tem hora que é só choro arranjar de dedo. Então eu tenho que me virar aqui nos treta pra poder estar gravando os vídeos pra vocês, que é pra poder fazer tudo, né? Então eu já vou me virando aqui, porque se depender da produção, querido, não sai. Fica tudo lá criando bunda, juntando mosquito, dando risada que nem umas hienas reganhadas. Então se não for eu nessa vida, se não for eu nesse canal, as coisas não acontecem, fuga. Tem hora que eu sou sincero pra vocês, eu tenho vontade de sair macetando tudo. Eu sou no macete porque eu tenho educação. Mas não é fácil, não. Se não for eu nessa vida, esse canal definha, porque se depender esse bando de vagabundo... Oh, raça. Bom, terminei de gravar aqui um vídeo, gente. Já troquei de roupa, ó. Tá tudo bagunçado aqui, olha que jeito que tá. É o vídeo do sabão. Eu acho que vocês... Provavelmente vocês já assistiram esse vídeo. Agora eu tô indo lá no mercado, que a moça ligou pra mim, que disse que as cestas básicas já estão prontas. Então nós vamos lá dar uma olhadinha na cesta básica, perguntar se tá tudo certinho, pra poder pagar e pedir pra entregar as cestas básicas, né? Gente do céu, que canseiro. Que hora que é agora, meu Deus? E agora já é umas 5 horas da tarde. Tô tão cansado, mas eu vou gravar. Tem que terminar de gravar o vídeo. Ainda bem que tá calor, porque senão é só choro e arranjar de dentro. Ainda não ia conseguir gravar tudo que tem que gravar. Olha, mas tá uma tarde louca de bonita aqui na frente de casa. Tá bem divisada, tá louca cantando. Tá vendo, gente? Se você acha que gravar vídeo é assim? Um estralar de dedo? Às vezes é o dia inteiro, mas ainda bem que eu gosto de fazer. Gente, tá aqui então as cestas básicas, ó. Tem 20 cestas básicas aqui, ó. Mas dessa vez veio um produto diferenciado, ó. Tem papel, tem bolacha, tem farinha de trigo, tem café, tem feijão, tem macarrão, tem farinha de milho, tem açúcar, tem óleo, tem tempero, tem produto de limpeza aqui, ó. Tá bem completa, gente. Graças a Deus deu pra fazer uma cesta bonita. Olha só. Ai, gente do céu. Agora que eu tô voltando pra casa. Olha só, tá quase anoitecendo. Mas eu fiquei feliz de ter gravado o vídeo hoje, de verdade mesmo. Muito obrigado, gente, por proporcionar esses momentos da gente poder ajudar os outros, né. Eu já precisei tanto de ajuda na minha vida e hoje, graças a Deus, eu com o Silva pode estar ajudando os outros, né. Eu tenho certeza que todo mundo que ganhar a cesta básica vai ficar louco de feliz, vai ficar muito feliz mesmo. Porque eu já ganhei cesta básica, eu sei como que é, eu lembro da felicidade que era. Então hoje eu fico feliz em saber que as pessoas vão ficar felizes ganhando esse presente. Então muito obrigado mesmo, gente. Ó, tô chegando em casa aqui, ó como que é. Só tem uma casa e a minha casa vira pra cá. Só tem mato, só tem natureza na frente aqui. Por isso que eu gosto daqui, é bem calminha. É bom pra gravar vídeo também, né. Que se eu morasse do lado do lugar barulhento, como que eu ia fazer. Mas eu espero que vocês tenham gostado, gente, do vídeo de hoje. Eu adorei fazer. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo. Lembre de lá ver o canal do Silva, viu. Vai lá ajudar a agradecer ele também, que ele vai ficar louco de feliz. Eu também vou ficar feliz se vocês forem lá. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhadinha, boba. Vá lá na vizinha, como quem não quer nada também. Pedir uma xícara de açúcar, já pega o celular dela emprestado, já escreva à força. Ela não precisa nem saber. Aqui do lado tem dois vídeos que existem assistindo os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui, gente. E muito obrigado mesmo, viu. Seja o problema que for que vocês estão passando, sorria sempre. Tchau, até o próximo vídeo.